Fala, re! Dó, si, lá, so, fa, mi, ré, dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Ré, mi, ré! No rock pra não se perder Escalas tem que entender Meu coração vai se deixar dominar Subindo, flutuando, posso voar Não demorou descendo, eu já estou Não devo pular nenhuma nota Seria uma derrota Que alegria, notas juntas, harmonia vem Deu certo, eu me dei bem Descendo, subindo, crescendo Vou voar, o céu eu posso alcançar No rock pra não se perder Escalas tem que entender Eu não me canso de subir e descer De subir e descer Somos pequenos, mas o rock é bem grande Nós formamos uma banda alocinante Mio, Carlos, Votibus Muita bagunça pra apagarem a luz Minimits Power Rockers!